Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análises e palpites para o tênis e nesse vídeo nós vamos falar dos jogos que complementam a primeira rodada do Indian Wells que acontece neste março, dia 11 de março, são os jogos que acontecem hoje que encerram a primeira rodada uma primeira rodada ontem mais tranquila, vamos dizer assim, com relação, se a gente comparar com os resultados que aconteceram na chave feminina, obviamente que também tinha vento, obviamente que as condições estavam um pouquinho complicadas, mas como os golpes dos jogadores são mais pesados que o golpe das meninas sofrem menos influência do vento, jogam com a bola mais pesada, as meninas jogam com a bola um pouco mais leve então tem essa diferença, não o peso da bolinha, estou querendo dizer do peso do golpe mas a gente teve aí, até colocar na tela aqui para a gente dar uma revisada teve a vitória do Bonzi contra o Rinder Kinek, que eu que fui no Rinder Kinek e tomei o head o Rinder Kinek uma partida muito abaixo, sacou muito mal, depois o Fonini um brincalhão, vai e volta, vai e volta acabou ganhando, o Lajovic que parecia que ia tomar conta do jogo depois do segundo set simplesmente implodiu no terceiro set, o McDonnell e o Fuxovics jogaram, bateu o over, era para ter tido 3x7 que o Fuxovics sacou em 5x2, o Dieri deu um head para nós na dupla e esse é um jogo que tem coisa para falar dele hoje aqui também, é um cenário que mostra mais uma vez que a condição da quadra está lenta, que a condição ajuda quem tem um jogo mais de troca de bola bom, já discutimos sobre isso ontem, né? da vida eu vi que o Fokina e Tchoretti num jogo bem estranho, onde o Tchoretti que voltou depois de muito tempo até sacou para ganhar no terceiro set e infelizmente para mim, porque eu sou muito fã dele, não tivesse feito alguma aposta, mas sou fã dele, eu queria ter visto ele ganhar, especialmente do Fokina que é um idiota, mas enfim o Muzete ganhando o Giron, vejam só, aconteceu exatamente o que eu achei que não aconteceria que era uma vitória em dois setes do Muzete, show de bola, acontece mas também mais uma evidência de que a quadra está lenta sim o Bruxp sobrou com o Baena, era patecido até menos, mas ele no segundo set resolveu, acho que ele estava 4x0 e resolveu deixar o Baena fazer 4 games mas o handicap entrou tranquilamente, até me arrependi de não ter pesado a mão devia ter colocado mais uma unidade aqui no Bruxp, só que tranquilo sobre o ser um dolo, o Wilbanks ganhou do creche numa batalha de sacadores Coria de Cuevas, aquele jogo não fizemos nada, o Wolf e Gaston Gaston deu uma incomodadinha ali, mas o Wolf passou Machac, tranquilo pelo Popering, que é muito fraco, é muito fraco o Popering e o Kyrgios deu um show contra o Baez, é sempre um espetáculo à parte ver o Kyrgios jogar, depois da meia-noite ainda teve o Martínez e o Souza o meu Ovra 22 ficou na tampa, graças a Deus, tomei um void aqui e o Corda justificou a derretida da odd dele, da abertura até o começo da partida da abertura do mercado, que abriu quase a 1,90 e foi parar lá em 1,50 e poucos e foi aí, 6x3, 6x4, sem ter muito problema o que a gente tem hoje? Começa com Gasquet e Otter e aqui, assim, se o mercado não confia, eu tô checando ver se eu tô enquadrado que às vezes eu fico fora da câmera, eu já anotei no vídeo agora é o seguinte, se o mercado não confia no Gasquet, eu confio e vai me dar uma odd de 1,79 contra este mangolão que é o Otter não dá, até baixou, porque eu peguei 1,82 mas é isso aí, não tem como, não tem como uma quadra que tá lenta como essa? olha, e vou dizer mais, tá? Vou dizer mais eu geralmente deixo isso nas entrelinhas aqui, tá? mas olha aqui, Gasquet, 2x7x0, 2,93 me gusta, como diz o Otter depois a gente tem Colschreiber e Ruzovori olha, eu quase, quase fiz a bet a favor do Colschreiber aqui não na vitória, mas nesse handicap de 4 aqui mas depois eu me lembrei que ele tava, né? ele passou pelo quali não passou bem pelo quali, porque ele tava 7 break abaixo do bolt tava 7 break abaixo do Kudla e por algum motivo ele começa a jogar no meio da partida e ganhou desses dois caras o Ruzovori agora é outro padrão, né? é outro padrão Ruzovori mas o Colschreiber que já tem quase 40 anos, se não tiver 40 ainda sempre foi assim sempre teve altos e baixos dentro das partidas sempre foi um ótimo jogador pra se fazer trading mas tem muita qualidade muita qualidade é da turma quase do Gasquet quando a gente se fala em backhand de uma mão com um golpe espinado tá? mas a última vez que eu fiz isso com o Colschreiber foi quando eu acreditei nele contra contra o Baltista Gu aqui no Australian Open tomei na cabeça é óbvio que o Ruzovori não é nenhum Baltista Gu e a quadra aqui ao contrário eu acho que a aposta aqui no jogo do Baltista Gu foi uma aposta mal feita eu acreditei na sequência aqui naquela vitória do Chequenato aqui mas lá na Austrália a quadra é muito rápida e a quadra rápida favorece o Agu aqui a quadra é média lenta como eu venho falando pra vocês e quanto mais lenta melhor pro Colschreiber eu não vou fazer a aposta pré-live por quê? porque ele no quali contra jogadores de menor calibre? não, calibre não quilate é a palavra que eu queria usar no quali contra jogadores de menor quilate ele estava em apuros as duas vezes teve que recuperar então se eu quero alguma coisa a favor do Colschreiber aqui eu vou ter que levar pra live porque ele pode de novo começar devagar ele pode de novo tomar 6-1 ou 6-2 como tomou do Kudla ou do Bolt se eu não me engano e aí o meu handicap de 4 fica esguelado então eu acho que dá pra trabalhar uma condição a favor do Colschreiber nesta partida mas não pré-live pré-live eu acho que tá muito justo ou até tá ruim de entrar tá? mas eu vou pra live vou provavelmente trabalhar alguma coisa a favor do alemão aqui depois a gente tem Murray e Daniel e aí muita gente achando que o Daniel vai vir e vai ganhar do Murray de novo assim como fez no Australian Open e tal e bababá mas assim quem é que tem a carreira mais consistente Taro Daniel ou Andy Murray respondam pra mim aqui não tá carregando essa porcaria respondam pra mim aqui né vocês sabem a resposta então assim o acho que a minha internet caiu o vídeo segue gravando o vídeo segue gravando voltou depois daquela vitória eles se encontraram em Dubai o que aconteceu aqui fechou tudo vamos ver se eu consigo um minutinho gente vamos ver se eu consigo botar tudo no ar de novo aqui que o meu navegador deu crash total vamos botar aqui um minutinho só o computador tá louco pra me sacanear eu tô sentindo já faz alguns dias já tá voltando tudo aqui olha aqui então eles se enfrentaram de novo olha aqui deixa eu botar na tela pra vocês aqui depois daquela de pro Australian Open eles se enfrentaram eu tenho que botar aqui senão não vai aqui ó eles se enfrentaram em Dubai em Doha alguns dias depois e o Murray passou por cima e o Murray passou por cima certo e eu acho que o Murray ganha de novo e eu pra mim a aposta se fazer deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui na tela pra vocês aqui a aposta se fazer é Murray menos 3 aqui até tava menos 3,5 essa odd do Murray tá subindo esse não é um sinal muito bom mas deve ser dinheiro entrando contra o Murray eu acho que é Murray menos 3 aqui tá aqui é Gasquet pra vencer Gasquet pra vencer e Murray menos 3 eu vou de Murray menos 3 aqui confio muito mais no que o Murray do que o Daniel o Daniel é tão antigo no circuito como o Murray e nunca fez nada tá então aquela semana no Australian Open acho que estava acima da média dele porque depois ele vem e perde a Bovalov perde do Imer aí quem é que ele ganha ganha dos mortos aqui ganha dos mortos tá então assim aqui ó ganha de morto ganha de quem? de Mazur de Nava de Madras perde do Imer perde do Chapovalov ganha do Goffan do Moutinho e do Imer e tomou um pau do Murray assim tá não vou cair nessa pegadinha do Daniel aqui eu vou confiar no Murray vou confiar sim no Murray tá pra cobrir o handicap mais uma vez aqui ó Murray menos 3 até já tá eu acho que é uma ótima aposta Murray menos 3 contra Taro Daniel depois o que a gente tem aqui vamos lá as coisas estão voltando aqui vamos lá depois a gente tem Cup Freeper tô fora dois jogadores que estão dois jogadores que estão que estão muito mal que eu não tenho acompanhado não tenho jogado e não preciso nem falar muita coisa tô fora desse jogo aqui tá depois eu tenho Munar e Shang e assim o Shang é campeão do US Open Junior mas assim a gente viu o que o Munar fez com o Vukit a gente viu o que o Munar fez com o Vukit a gente comentou isso no nosso canal lá na resenha estamos discutindo o Munar o mercado já deu um presente pra nós no jogo contra o Vukit e aqui não chega a ser um presente mas eu acho que é uma boa aposta de se fazer essa aqui que eu vou mostrar pra vocês você vê que é me perdoem aqui os problemas técnicos mas vamos lá se eu parar agora aqui não vai dar tempo de fazer tudo de novo eu vou aqui ó Munar olha aqui ó Munar uma aposta boa é Munar 2x0 Munar 2x0 aqui dá pra fazer olha aqui ó essa hora tava 1,80 e pouco 1,74 não é uma coisa que eu gosto muito mas eu não consigo ver o Munar este Munar aí versão 2022 turbo quadra dura perdendo ou tendo dificuldade contra o glorioso João Xenxang aqui né talvez que tenha um belo futuro mas muitas vezes a gente já viu o cara ser campeão de US Open de grande lanche juvenil não é todo mundo que quando vem pra ATP consegue tá ele vem aí fazendo algumas coisinhas veio jogar o ATP do Rio aqui fez um joguinho mais ou menos contra o Martínez e tal mas né nada especial vamos ver acho que Munar ganha e ganha bem esse jogo depois a gente tem Thompson e Goffan e aqui eu vou resolver provavelmente pedradas mas eu vou no Goffan cara porra tava menos 2 agora há pouco já tá menos 2,5 menos 2 já tá 1,7,5 bom enfim eu vou assim eu acho que o handicap de menos 2 a 1,76 não vale a pena eu acho que o Goffan ganha eu acho que o Goffan ganha eu acho não pra mim o Goffan ganha essa partida o Goffan que vem aí ganhando fazendo vitórias boas falamos dele na primeira rodada não fizemos não chegamos a fazer entrada porque não era muito baixo a odd dele mas assim eu acho que hoje dá pra pegar a vitória dele contra o Thompson o Thompson que anda muito mal quer ver olha aqui o Thompson não tem feito nada 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 o Thompson anda assim vamos ver quando foi a última vez que o Thompson jogou perdeu o do Kruger em Delray Beach inclusive nos Del Red me lembro só porcaria aqui lá em 5 de fevereiro olha aqui e o Goffan olha aqui perdeu pro Daniel em Dubai é verdade num jogo que mas depois ele fez um bom jogo com o Rosovore ele perde do Deminaura ele perde do Manarino ok perde de caras que são bem acima do Thompson então assim nesses últimos dias e o Thompson ganhou do Nakajima em Dallas é verdade mas eu vou no Goffan hoje tá eu vou no Goffan com cautela mas vou no Goffan o que mais que a gente tem aqui Brody e Kekmanovic aqui o Kekmanovic ganha né uma quadra mais lenta e tal o Brody até surpreendeu ao ganhar do ele ganhou ele era bem zebra no quali e ganhou do Oconel né exatamente do Oconel né ganhou do Oconel mas o Kekmanovic pra mim até porque o Oconel é bem fraquinho tá aí a prova né já falei o Oconel às vezes a gente assim tem uma coisa que eu queria falar assim tem muita gente não é tem muita gente a gente precisa ter cuidado na hora de analisar ou de tirar as nossas conclusões sobre alguns jogadores eu vou até botar aqui se até fazer um jogo de câmeras aqui olha aqui deixa eu falar um negócio aqui a gente precisa ter cuidado tudo que eu faço aqui nesses meus vídeos é trazer o meu conhecimento e a minha experiência e a minha base de dados da memória e obviamente todas anotadas aqui muitas delas mas chega uma hora que a gente não precisa mais anotar de tanta coisa que a gente já viu e tantas vezes que a gente já viu os caras jogando então tudo que eu trago aqui são anos e anos assistindo esses caras jogar e eu tenho as minhas opiniões sobre os jogadores e mesmo assim erro e erro e erro muitas vezes né isso não ter o conhecimento ter a experiência acompanhar os jogadores não garante nada mas uma coisa assim tenham cuidado ou tenham calma na hora de bater o martelo sobre a tua opinião com relação a determinado jogador assistam uma vez duas vezes três vezes quatro vezes cinco vezes seis vezes dez vezes quinze vezes vinte vezes assistam os caras jogar porque por exemplo a pessoa que assistiu pela primeira vez o Oconel jogar naquele fatídico jogo contra o Diego Schwarzman lá na Austrália num calor absurdo com a quadra inteira em cima dele empurrando pra ganhar de um top ten como é o Diego Schwarzman em grande slam o cara acha que o Oconel é craque e eu tenho visto muita gente falar coisas maravilhosas do Oconel me desculpa mas o Oconel não é ninguém o Oconel não é ninguém e tá aí o cara vem perdendo pro Brody que pra mim até é menor que o Oconel só que e o próprio mercado carrega essas coisas o Oconel jamais poderia ter sido favorito tão favorito como quanto o Brody o Brody também não é nenhum espetáculo mas a diferença entre eles não era a odd de 3 que tava o Brody pra ganhar eu não fiz a aposta não tô aqui querendo não fiz não entrei eu só acompanhei mas me chamou a atenção aquela odd e foi o resultado aí e eu tô dando este exemplo pra que tenham isso na cabeça não tomem conclusões precipitadas com relação a determinados a todos os jogadores a qualquer jogador jogadora não tome assistam uma vez por exemplo falamos ontem da Galf eu comentei ontem que eu queria ver de novo a Galf jogar o que jogou na primeira partida contra Bronzetti se ela ia conseguir manter o nível contra a Alisson Vanutva que é um pouquinho acima e não conseguiu e não conseguiu então quando que o Oconel vai jogar o que jogou de tênis aquele dia contra o Diego Schwarzman sabe quando? nunca nunca mais vai jogar de novo daquele jeito porque lá era grande slant tinha torcida estava na Austrália estava inspirado acertava a bola de tudo que era jeito então calma muita calma então voltamos aqui de quem que a gente estava falando? o que o Manovic vai ganhar do Brody? vai, vai ganhar do Brody não tem a menor dúvida que o que o Manovic ganha do Brody vamos lá depois que a gente ou Brody sei lá como é Humbert e Rune estou fora porque o Rune é uma montanha russa e que o Humbert eu não vejo jogar que também é outra montanha russa e não joga há bastante tempo Kukushkin e Paul interessantíssimo esse jogo aqui falamos bastante de Kukushkin durante a chave de Qualy tomei head na primeira rodada nele contra o Sepp e tomei head na segunda rodada não pré-live mas no trade contra Nishioca o Nishioca teve muitas chances de quebrar mas o Kukushkin estava absurdamente imparável assim bom agora o que que acontece ele saiu do Qualy e ele veio jogar a chave principal ele pega Tommy Paul que é o famoso foninho americano um talento absurdo mas muitas vezes preguiça de jogar eu vou arriscar eu vou arriscar uma moeda no Kukushkin aqui no handicap do Kukushkin mais 4 vou porque tem todos os elementos que eu preciso para fazer essa aposta aqui conheço o jogador acompanhei os dois jogos inteiros dele de Qualy jogo muito bem não é fogo de palha o Kukushkin tem o seu talento tem o seu talento mostrou que o tênis dele está muito encaixado ele é um jogador de altos e baixos na temporada e na carreira também mas eu assisti os dois o Tommy Paul não vem de Qualy vem jogando mas então eu acredito que o Kukushkin eu preciso acreditar que o Kukushkin vai manter o nível dos jogos de Qualy vai ser o suficiente para ganhar a partida do Paul acho que não vai conseguir manter o nível o jogo inteiro acho que não o Paul é muito melhor que o Nishioca e que o Cep óbvio que é mas o Kukushkin não é menino sabe o que fazer dentro da quad de tênis e acho que tem golpe para incomodar o Paul especialmente a paralela cruz de backhand especialmente a paralela e o forehand o que me chamou a atenção na verdade foi o forehand na corrida na paralela que ele usou muito contra o Nishioca vamos ver vou botar uma unidade aqui no Kukushkin mais 4 certo o que mais que a gente tem aqui Banis e Laxoni estou fora a última vez que eu acreditei em Banis também na cabeça mas o Laxoni também não é nenhuma flor que se cheire esse é o nível dele e máximo primeira rodada e os dois na verdade máximo uma primeira rodada uma segunda rodada e olha lá de mais 3.000 e os dois um deles vai conseguir chegar numa segunda rodada porque conseguiram pegar um adversário vencível batível ganhável na primeira rodada então vamos ver quem sai melhor eu não vou me meter nesse jogo aqui Ivasca e Strach também não me meto acho que o Ivasca tem que ganhar do Strach aqui mas também o Ivasca ainda não pegou o ritmo que ele apresentou ali em 2019 era aquilo aquilo era antes da pandemia ainda depois lesão covid e tal deixa passar esse jogo Johnson e Altmaier tem cara de over isso aqui primeiro porque o Johnson é um cara que geralmente gosta de jogo longo e segundo que o Altmaier que é um jogador de Saibro tem tudo para se adaptar a essa condição que nós estamos encontrando aí em Indian Wells então tem uma cara de over aqui 22,5 pode ser pode ser um over 22,5 aqui né quem ganha o meu problema com o Altmaier é que eu vi muito pouco ele neste nível aí de ATP Masters 1000 o Johnson não é um cara top de linha mas é um cara que está aí há muito tempo está acostumado a jogar com essa galera aí está acostumado a jogar Masters 1000 está acostumado a jogar nos Estados Unidos obviamente porque é daí então se eu tivesse que meter uma moeda era na vitória do Johnson por isso que eu estou falando então mas ele não é um cara que atropela ele joga e deixa jogar ele mete aquele slice então qual que vai ser o jogo pensando no estilo dos jogadores qual que vai ser o jogo qual é o golpe mais eficiente do Johnson que incomoda mais os jogadores o slice de backhand que vai parar lá no backhand do Altmaier que tem um backhand de uma mão só então para o cara que tem um backhand de uma mão Alagasqueco Schreiber Federer City esses caras que tem um backhand com uma mão Gustavo Kier tem o grande saudoso o cara que tem um backhand com uma mão ele tem que se abaixar ele tem mais dificuldade do que o cara com as duas mãos de pegar a bola que vem baixa tá bom enquanto ele carrega eu boto a minha cara aqui então o cara que tem um backhand de uma mão tem a mais dificuldade de pegar a bola embaixo que vai vir bem rasante como é o slice do Johnson é por isso que eu acho que o estilo leva dar vantagem para o Johnson mas como eu falei o Johnson não é um cara de ganhar a partida tranquila então mas se eu tivesse que dar um palpite do vencedor da partida para mim seria o Steve Johnson acho que pode ser over mas eu prefiro trabalhar o trade nessa partida aqui eu preciso ver se é exatamente isso que eu falei que vai acontecer se o Altmar vai ter algum tipo de solução se o Johnson vai entrar com o slice até porque a quadra é lenta o que teoricamente favorece o Altmar então é um jogo que pode ter um para um lado pode ir para o outro pode ficar aparelho pode acontecer qualquer coisa é óbvio né Thiago sim mas é óbvio mas é isso que eu estou querendo dizer não consigo ver uma coisa muito clara de desenho do jogo e é por isso que eu vou levar para o live essa partida que deve ser bem interessante de se acompanhar ok depois o que a gente tem aqui Machak e BDN BDN é tipo o Tchort não tanto tempo quanto o Tchort mas está muito tempo fora e o Machak está pagando R$1,20 estou fora depois a gente tem Sandri e o Van de Zant também o Van de Zant tem que ganhar desse passpalhão que é o Sandri mas a odd está muito baixa Grexpor e Query a mesma coisa Query não joga muito tempo já está mapa lá do que ir para cá não vou fazer nada nesse jogo e Manarini e Nakajima é um jogo interessante já se enfrentaram algumas